Vai, 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 vai! O que que é isso? Toma a língua! Atira mais! Atira, atira! A bomba, a bomba, a bomba, a bomba! A bomba! Vai, 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 vai! Conseguimos 15 pontos! 15! Um minuto! É o gasto do controle! Ele está acabando o controle! Está tremendo? Não! Deixa eu ver... 15 pontos? 15 pontos! Vai começar! 20! 20! 20! 20! 20! 20! 20! Agora é minha vez de jogar! 20! 20! 20! 20! 20! 20! 20! Eita nós, a Laura 43. Tem um peixão. Tira a Laura, cola, mãe. O peixe tem um pequenininho. Deixa passar, deixa passar. E foi, vai pegar um grandão. Peguei um grandão. Toma. Peguei um cavalo, mãe. Aí, pegou mais um. Peguei mais um, eu não vi. Eita, voltou. Peguei uma massa. Nossa, mas você pegou um peixe impudente. Qual que a gente joga agora? O da bolinha também. O da bolinha? É. Esse de trás? É. Tem vários, ó. Tem esse da bolinha. Tem esse daqui que é de jogar bolinha no balde. Tem basquete. Tem o de jogar bola no palhaço. E tem a super roleta. Essa aí é uma super roleta. Olha, olha. Olha. Vamos jogar uma vez o da super roleta? É. Então vai. Tem que fazer bem forte, hein? Levanta forte. Quando eu falar já, abaixa. Vai. E já. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Vamos ver, Marcos. Cruza o dedo, Marcos. 25 pontos. Solta. Qual que a gente joga agora? Eu venho que me sai. O que é isso? Do lagarto? O que é isso? Ah, tem que usar a língua do lagarto, ó, pra derrubar os bichinhos que estão passando lá na frente. Ó. Vamos jogar esse? É. Eu vou pegar esse lagarto aqui. E você pega esse. Vai. Toma. 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 Agora vai. Toma. Eita. Peguei oito. Tô acertando, ó. Ih. Toma soco. Toma. Toma soco, não. Toma a língua. 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 Eu peguei doze. Pegou doze? Eita, você ganhou, então, ó. Você pegou doze. Eu peguei dez. Eu ganhei. Campeão. Uhul. Uhul. Quase. Eu saquei quatro. Eu saquei de novo. Quinta. Eu saquei quatro. Agora vai. Peguei. Outro. Uhul. Uhul. Eu tô precisando. Posso jogar uma? É. Agora é minha vez. Três, dois, um. Eita, nós. Uhul. Agora é bola de ouro, hein? Uhul. Agora vai a bola de fogo e... Uhul. Oh, vamos ver quantos. Quantos? Oitenta e três. Uhul. Essa foi boa, hein, Marcos? Essa foi bem no meio, bem no meio. E vai, 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 vai. Que que é isso? Muito bem. Agora é bola de ouro. Espera. Ai, meu Deus do céu. A bola já foi. Ele não esperou, mas conseguiu. E ela foi na bola de fogo e... Toma! Quantos você conseguiu? Quarenta e nove! Tchau, cara. Ih, trabalha em equipe, hein? Uhul. Nossa. Toma. Pra que isso, Marcos? Pra que isso? Agora é bola de fogo. Olha. Nossa. Nossa. Noventa e um. Marcos, batemos o recorde. Olha quantos pontos, quantos tickets a gente leva. Trinta e um tickets. Depois a gente vai trocar esses tickets no final por um prêmio. Nossa, vamos indo no do calote. Vamos no pula-pula ou no submarino? Aqueles barcos, super maneiro. Tem aquele que tem o túnel do astronauta, lembra? Vamos nele? Go! Eu já tive uma ideia. Antes de ir no túnel do submarino, do astronauta, vamos jogar basquete. Você me ajuda? É, é. Vou apertar aqui depois. Tá bom. Feita, nós. Começou. Acabou. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Number one. Number one. Uma. Um ticket. Ah, não. Pra que isso? Ah, não. Só um ticket, Marcos. Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu não sei o que é isso. Eu vou jogar outro? Vamos no túnel do astronauta amarelo. Go! Uh? 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 Marcos, cadê você? Marcos, não está te vendo? Eita nós! Se você chegou até aqui lembra de deixar um like agora no vídeo no botão que tem aqui embaixo e compartilhar também no botão que tem aqui embaixo. Agora a gente vai ver qual foi o nosso prêmio. Agora a gente precisa ver quantos pontos a gente acumulou no total e trocar por um prêmio. Escolher algum prêmio desses. Olha quantos tem Marcos. Tem vários pontos. Qual você vai escolher Laura? Outro pirulito. Outro pirulito? Mas você já está com um na mão. A Laura é fã de pirulitos. E você Marcos? Olha, tem um carrinho aqui. Um carrinho? É. 100 pontos. Vamos ver se a gente conseguiu. 265. 265. 265. 265 Marcos. Então para pegar o carrinho. Dá para pegar o carrinho. E você quer qual Laura? Pirulito. Pirulito? Sério? Sério? Não. O lollipop e o carro. Por favor. Que cor você quer? Vermelho? É. Obrigado. Como é que fala pra ele? Hum? Como é que fala obrigado pra ele? Thank you. Thank you. Tchau.